Antes de ser coroada nacional e internacionalmente como a rainha dos baixinhos, a top model Xuxa já era venerada por altinhos de todo o Brasil. Um sex symbol que volta e meia aparecia na telinha. Em Amizade Colorida, lá estava ela clicada pelo fotógrafo Edu, personagem de Antônio Fagundes logo na abertura da série, em companhia de outra famosa top model, Luísa Brunet. Em Elas por Elas, Cristina Pereira sonha que é uma mulher fatal, seduzindo o personagem do Reginaldo Faria. E adivinha quem personificou esse sonho? É ela, é claro. Você não pode fazer isso comigo, Ieda. Por que você não me deixa em paz? Porque eu te amo, Ieda. Você é a mulher mais linda do mundo. Virou fixação, eu não esqueço você. Por favor. Não me despreze, mãe. René, você está se tornando chato, sabia? Você não me deixa um minuto em paz. Eu tenho outras coisas para fazer e... E além disso, eu não te amo. Por favor, Ieda, case comigo. Só se você me der um... Um casaco de visão branco. Um Rolls Royce 82. E uma ilha. Uma ilha em Angra. O que você quiser. O que você quiser. Minha querida. Na Quarta Nobre, o homem que veio de Minas, Xuxa repetiu a dose, desta vez fotografada por Marília Peira. Outro que não resistiu a essa tentação loira foi Jô Soares. Em seus tempos de modelo, ela fez parte da abertura do humorístico Vivo ao Gordo, encarnando uma verdadeira ideia fixa. Anos mais tarde, estreando o show da Xuxa na TV Globo, ela voltou ao Vivo ao Gordo, desta vez para tratar dos dentes. Sabe que eu adoro você, eu vejo você no programa, eu ficava dizendo assim, um dia eu chego naquela boca, cheguei naquela boca. Abre a boca, deixa eu ver, abre a boca, abre a boca. Boquinha! Se na TV ela fazia um estrago, no bom sentido, é claro, no cinema não podia ser diferente. Para a felicidade do Didi, a modelo Xuxa estrelou dois filmes dos Trapalhões, além de participar de um dos trash movies mais injustiçados da década de 80, Fuscão Preto, uma trama de suspense rural com toques sobrenaturais. Bem vestida igual a Dano, nada é noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Se for verdade, esclareça, por favor. Daí a pouco eu mesmo rio buscando, e os dois juntos me desmanchando de amor. Fuscão Preto Fuscão Preto Fuscão Preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu a matar Fuscão Preto Com o seu corpo maldito O meu castelo tão bonito Fuscão Preto Fuscão Preto Fuscão Preto